Gente, então, a continuação daquele vídeo, tá? Que eu coloquei aí. Os homens voltaram, né? Os homens da van voltou e disseram pro meu marido, eu nem saí, porque eu tava muito triste, eu nem saí. Aí eles voltaram e disseram pro meu marido, pediram perdão, pediram desculpas, porque citava o conhecimento aí de uma criança, né? Eles estavam sentidos, porque eles estavam deixando o coração de uma criança triste, porque essa criança, ela já tinha conhecimento dessa van, de comprar as coisas dela já há muitos anos e, de repente, usados até pelo inimigo, né? Porque a pessoa pra fazer isso, na verdade, foi o inimigo que fez essa cilada acontecer para que a gente se entristecesse. Aí eles pediram perdão, eles pediram pra minha filha pegar o que ela quisesse lá na van e falou que tinha filho e que se a gente não comprasse aquele dia deles, que eles não iriam dormir bem à noite e eles não iriam ficar com a cabeça tranquila. Aí, meu marido me chama e fala pra mim ir lá pegar alguma coisa, eu tava muito triste, eu falei, não, eu não vou pegar, eu não vou querer comprar, porque eu não tenho condição de ir lá agora na van pegar, porque eu tô triste. Eu tô muito triste, porque você recebeu um nãozão na cara, assim, né? De repente, e o cara nem abria a porta, né? A porta do lado, onde sempre a minha filha entrava. E, de repente, assim, eles voltarem e pedir pra mim ir lá comprar, pegar o que eu quisesse, que podia pegar, que eles marcavam pra me acertar no pagamento e tudo. Isso já é anos, já faz anos que eu compro deles, gente. Desde quando eu afirmei lá no primeiro vídeo, desde quando meu marido, o Ramiro, era vivo, entendeu? Eu compro deles. Então, tem o quê? Uns... Tem mais de 30 anos, porque só com o Marcos eu tô já há 11 anos, né? E eu convivi com o outro 22 anos, então, assim, dentro de 10 anos, com o outro já comprava dele. Aí, não citando nomes, tá, gente? Porque eu não quero que cita nomes. Aí, eles voltaram. Olha o que Deus faz. Então, aqui que eu quero chegar. Quando você ora, Deus, ele incomoda o coração das pessoas. Por isso que tem aquele ditado, que é uma verdade, sabe? É uma verdade muito grande. Que quando você ora, Deus prepara pra você algo que você não está vendo. A fé, a gente não vê o que vai acontecer depois. É só Deus que sabe o que está atrás da montanha. Nós não vemos. E, embora muitas das vezes, nós somos ignorantes a isso. Eu mesma sou. Mas, aí, eles voltaram. A minha filha foi lá. Eu perguntei pra ela se ela queria comprar. Ela disse que queria, né? Porque criança, pro lado de doce e guloseima deles, eles querem mesmo. Até a gente que é grande gosta, né? Daí, eles foram lá. Compraram. E... Pediram o perdão e foram embora. Então, gente, eu queria chegar... Aonde eu quero chegar é assim. Que quando uma pessoa, ela está debaixo da potente mão de Deus. Ainda com os seus fracassos. Mas ela tem temor a Deus. E ela ora a Deus. E ela apresenta a sua vida nas mãos de Deus. E sempre orando. Sempre rogando pela bendita misericórdia do Senhor. Ela é filha de Deus. A gente está na dispensação da graça de Deus. Então, aquelas pessoas que quiserem querer atingir a nós, eles não podem ter esse acesso. Sabe por quê? Porque quando você está orando pedindo providência de Deus, Deus, ele não deixa o mal se levantar para se exaltar. Então, aqueles homens, eles têm uma educação enorme, principalmente a pessoa em si, que eu conheço há muitos anos. Porque o outro é novo e eu não conhecia ainda. Mas, essa pessoinha sempre foi uma pessoa educada, do bem, sabe? E de repente ela vem assim com sotaque, sabe? Exaltado, dizendo que não mais, que não sei o quê. Então, eu percebi que não era assim coisas materiais, eram coisas espirituais. Por quê? Porque eu me prontifiquei de me colocar na missão. Entendeu? Eu estou... Depois eu vou contar outra coisa, gente, em sequência. Não hoje, porque hoje eu não vou gravar vídeo. Eu vou gravar vídeo só a partir de amanhã, tá? Porque eu tenho muita coisa para fazer aqui em casa. Tenho que arrumar comida para a Lorena e para a escola e arrumar a roupa dela. Eu vou contar uma coisa que me aconteceu lá na igreja. Porque muitas das vezes, gente, muitas das vezes não. Deus quer trabalhar na vida da gente e a gente tem um chamado missionário para ajudar outras pessoas. Só que daí o inimigo vem com a fúria dele para tentar derrubar os planos de Deus na vida da gente. E a gente não entende e acaba se frustrando, que é o meu caso, e entrando em depressão. E o medo vem, que é a síndrome do pânico. E acaba que a gente fica dentro de casa e a gente não quer sair mais. Porque a gente se sente envergonhado. A gente se sente triste. E às vezes a gente perde a vitória. Com certeza a gente perde a vitória. E aí, eu entendi que Deus fizeram. Mas eu estava em oração. Entendeu? Eu estava rogando a Deus. Eu estava orando. E quando a gente está orando, o Senhor, Ele está recebendo lá no céu. O Senhor está recebendo as suas lágrimas. Quando você não tem mais palavras, mas Deus recebe a sua lágrima. E quando você não tem mais lágrima, Ele recebe a sua sinceridade. Entendeu? Deus recebe a sua verdade, que vem do coração. Deus recebe o seu sentimento. Deus recebe o seu pensamento. Porque Deus é o que sabe tudo sobre a nossa vida. Nós nascemos por projeto divino. Então, Deus conhece nós muito mais que tudo nessa vida. Nós somos projetos do Deus Altíssimo. Então, o inimigo não pode. Ele não pode. E nós não aceitamos que ele entre na nossa vida para atrapalhar. Entendeu? Então, o projeto de Deus na nossa vida é o projeto de Deus. O inimigo não tem poder para isso não, gente. Tá? Mas isso, aquele que está na dispensação da graça de Deus, na oração. Independente se você é nervoso ou não. Todos nós temos os nossos temperamentos emocionais. E isso ninguém tira. A gente tem o controle, né? O controle do sistema nervoso central. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Tá? Mas, quando nós estamos debaixo das mãos potentes de Deus, Deus faz o diabo, até o diabo, Deus faz ele vir até nós e devolver o que é nosso. Entendeu? Gente, e eu me prontifiquei. Eu me prontifiquei de hoje em diante. Eu quero ser dizimista, fiel a Deus. E eu peço para vocês orarem por mim. Porque muitos não acreditam nisso, gente. Mas eu acredito piamente, tá? E quando a gente entrega, porque Deus tem falado comigo. Sobre as primícias. Porque assim, a gente só pede a bênção. Mas a gente esquece das primícias, né? E da gratidão a Deus pela vida, pelo sol, por tudo, pelo ar que a gente respira. Então, gente, a proporção desse, a função desse vídeo aqui, era contar esse milagre aí que Deus fez. Que devido eu estar em oração, né? Pedindo em oração. Todas as minhas noites, quando eu vou orar, eu pedindo a Deus. Falei, Senhor, eu não tenho mais palavra de oração. Por causa da vida que ainda estamos levando, né? Que a gente não tá na casa da gente. A gente ainda não tá. A gente tá passando luta, sim. Não adianta dizer que não está, que está. Mas, que quando a gente está orando, a gente tem que saber que Deus está recolhendo as orações da gente lá no céu. E que aqueles que intentarem o mal sobre nós, sobre você, Deus não deixa prevalecer o mal. O mal não prevalece. E aqueles que te humilharem, Deus faz ele voltar. É isso que eu quero chegar. Deus faz ele voltar pra trás. Atrás. E se render. E se redimir. Diante de você. Porque quem mexe com você, mexeu com as meninas dos olhos de Deus. E ainda mais quando é com criança. É esse milagre que eu quero contar, gente. Porque foi assim que Deus abençoou ontem. O meu dia de ontem. Tá? Aí, a partir de amanhã, é outro dia. Pertence a Deus. E eu vou começar a falar aqui, gente. E esse pix que eu ponho aí, gente. Muitos... Teve pessoas que... Que... Já me ajudou sobre pix. Falando pra mim que... Que eu tinha que trabalhar, não sei o que. Você tem que trabalhar, Elinice. Gente, eu trabalho. Eu trabalho em casa. Eu trabalho fazendo visitação nas casas. Não estou podendo esses dias. Porque eu estou recuperando de duas artroses nas juntas. Tá? Devido a eu ter esses problemas nas juntas. Que dói demais. E quando eu ando demais. Quando eu vou levar minha filha na escola. Eu não suporto de dor. E eu espero que essa dor vai sumir. Em nome de Jesus. Porque eu creio. Vocês orem por mim, tá? Então, eu estou procurando... Por isso, gente. Que eu coloquei aí. Não é só pra mim o pix. Eu peço o pix pra ajudar também outras pessoas. Eu tenho uma senhorinha. Que eu estou precisando de visitar ela. Mas eu não gosto de ir lá na casa dela de mão vazia. Entendeu? Eu gosto de levar algo pra ela. Qualquer dia desses. Eu vou pedir autorização dela. E vou filmar pra vocês. Eu gosto de ir na casa dela. Mas levar uma fruta. Levar algum doce. Alguma coisa pra ela comer. Porque não adianta nada você orar pra pessoa. E fazer uma visita. E não levar alguma coisa pra ela comer. Porque Deus manda a gente dividir o pão com o nosso próximo. E dividir o pão é isso. É você ir fazer uma oração. A obra de missão é isso, viu, gente? Você vai fazer uma missão. Você vai orar pra uma pessoa. Mas você tem que levar alguma coisa pra aquela pessoa. Porque às vezes a gente chega lá, gente. Já chegou o caso de eu chegar em certa casa. E a pessoa não ter nada. Assim como eu um dia estive. Que a pessoa chegou com a bênção pra mim. A pessoa não ter nada. Gente, eu vou contar. Agora em diante eu vou contar o que deu seis na minha vida. Porque já chegou o momento, gente. De amiga minha. Lá do passado. De quando eu nasci, sabe? Que a gente cresceu junto. Em forma de desespero. Amigos aí na internet mesmo. Sabe? Falar, calma, Elenice. Calma que eu tô chegando. Eu tô chegando. Calma aí. E essa pessoa me abençoar. Então, gente. Eu passo pra frente. Aquilo que Deus faz pra mim. Quando Deus me abençoa. Quando amigos me abençoam. Os amigos que têm a mesma função minha. Que pensam como eu. Que a gente lê a Bíblia. A gente entende. As pessoas que entendem o que eu falo aqui. Tá passando pra frente aquilo que Deus fez na vida deles. E eu passo pra frente aquilo que Deus fez na minha vida. Tem uma pessoa que não gosta que eu fale o nome dela. Que um dia ela mora em outro país. Se ela ouvir esse vídeo, ela vai saber que é ela. Até tô com saudade dela. Porque faz tempo que a gente não se fala. Até porque, assim, acho que ela estuda muito. Ela trabalha muito. Então, assim, é uma pessoa muito ocupada. Mas eu morro de saudade dela. Porque ela tem me profetizado. Profetizado. Ela tem falado muito de Deus pra mim. E tudo que ela falou de Deus, eu catei pra mim, sabe? Porque ela é uma mulher de Deus. E ela mora em outro país. Um dia eu estava precisando de uma bênção para a Lorena. Foi bem no início do ônibus. Quando a gente foi denunciado, sabe? Foi muitas provas, gente. Passei muitas provas. Gente, um dia eu vou contar aqui. Eu vou contando aos poucos os milagres que Deus fez na minha vida. E as lutas que eu passei. Agora, graças a Deus, o que me incomoda muito são essas dores nos meus pés. Que não me deixam andar longe. Porque eu gosto muito de andar. Mas eu tenho fé que Deus vai preparar o tratamento certo, sabe? Assim, mais tratamento pra mim. E vai preparar as coisas no momento certo. E eu vou me livrar disso, sabe? Eu tô fazendo terapia. E tô tomando remédio. E com certeza eu vou me livrar disso daí. Porque isso daí, pra Deus, não é nada. Mas eu vou contar aqui, tá? Os milagres. E da onde eu vim, gente. Eu vou contar da onde eu vim. Tá? A minha origem. Eu nunca contei a minha origem aqui. Mas eu vou contar. Tá? Gente, super beijo pra vocês. No próximo vídeo, eu vou contar mais sobre missões, tá? E vou explicar mais sobre o porquê que eu peço PIX. E quando eu for na casa de uma pessoinha que eu estou precisando de ir, visitar ela. Eu vou pedir autorização pra ela. Mas vocês têm que me ajudar aí, pessoal. Porque eu sozinha, eu não consigo ajudar as outras pessoas. Que é levar o mantimento lá. Tá? Levar o mantimento. Levar a fruta. Levar o leite. Tá bom, meus amores? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Eu amo vocês. E espero que vocês compartilhem os meus vídeos. Entendam o que eu estou falando aqui. Porque missão não é pra qualquer um. O chamado de Deus não é pra qualquer um. Porque muitos têm medo. Mas o chamado de Deus tem que ser intercalado com as orações, tá? Se você não orar. Se você não se colocar. Não se conectar com o Deus Todo-Poderoso. A gente não consegue. A gente não consegue. Porque é uma coisa muito forte que nasce de dentro do coração da gente. Gente, vamos orar pelas nossas crianças, tá? Crianças são sempre alvos, tá? Então, vamos orar mais pelas nossas crianças. Pelas escolas. Eu sempre estou orando pela escola da minha filha, que as torga. Eu sempre vou lá na escola. Sempre não, todos os dias. Eu vou lá na escola. Eu fico olhando aquelas crianças entrando. Eu vou abençoando cada um, sabe? Às vezes eu não estendo a mão. Mas eu vou, sabe? Assim, cada criança que passa. Cada ônibus que para. Cada criancinha que desce pra escola. Eu fico, Senhor, proteja, Senhor. Vai, Senhor, no passinho dela, Deus amado. Que ela possa ir no seu passo, Senhor. Livra do mal, Jesus. Livra dos perigos, das quedas. Do homem violento. Vai livrando, Jesus. Vai protegendo. Porque se nós não pedimos em oração, gente. O inimigo fica feliz porque a gente não ora. E ele fica furioso quando ele sabe que a gente está debaixo da graça, da potente mão de Deus. E ele, sabendo disso, ele não tem poder, não, gente, pra tocar em nós, não. Ele pode até tocar. Mas nós não somos feridos, sabe por quê? Porque Deus não deixa. Deus não deixa. Tem algo que é permissão de Deus. Mas ele permite pra que nós se achegamos a ele. Entendeu? E no próximo vídeo, gente, eu vou contar mais outras coisas pra vocês, tá? Do mês passado que aconteceu comigo ainda, tá bom? Mas isso fica pro próximo vídeo, tá? Beijos aqui, gente, pra... O Paulo, meu amigo lá de São Paulo. Para o Lázaro, tá? E... Pra Sandra. Pra Nani. Pra... As amigas da minha filha da escola, que assistem também, tá? Eu tenho algumas seguidoras lá da escola, tá bom? Que vocês continuam seguindo aí. E pra todos, gente. E pra uma amiga dos Estados Unidos, que... É... É uma benção na mão de Deus. Você sabe quem é que eu tô falando, tá bom? É um amorzinho. É... Faz parte da nossa vida, aquela mulher, tá? Uma menina muito boa. Uma menina muito de Deus. Uma menina que tem a obra de missão no coração. Entendeu? Então, gente. Beijo aqui também pra... Gente, eu esqueci o nome da pessoa. Mas a pessoa... Ah, tá. Pra Juliana. Pro Marcos. Pra Mileninha. Pra irmã Olinda. Pra todos vocês aí, tá? Que vocês são canais de bênção na minha vida também, tá? Que é do Motorhome. Missão Sem Fronteiras. E... Acho que eles mudaram o nome agora, que é Família Nômade, né? Acho que é isso. Não sei agora, mas eu vou procurar saber e vou colocar aqui debaixo o link do canal deles, tá bom? Se inscrevam lá. Dê o seu joinha. Assista esse vídeo até o final, gente. Por favor, tá bom? Só assim vocês me ajudam. E me ajuda a ser monetizada mais rápido também. Porque eu sendo monetizada, eu vou ajudar com o meu próprio canal de bênção aqui. Né? Tá bom, meus amores? Fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Beijos. Ai, um beijo pra Denise. Se ela assistiu o vídeo, beijo pra você, tá, Dê? Te amo, viu? Lindona. Tchau, tchau. Tchau, tchau.